Opa, aqui é o Ailton, se você está chegando no canal agora seja muito bem-vindo Espero que todo o material que eu tenha deixado até aqui te ajude a dar mais um passo na direção da sua consistência Se você precisar me procurar falar comigo, vou deixar na descrição do vídeo os canais para isso Chat do Facebook, e-mail para você se registrar e receber os materiais sempre diretamente no seu e-mail Sem precisar vir aqui no Facebook, talvez até arriscada perder alguma notificação Peço que você se inscreva no canal se não for inscrito, vai aparecer aqui no canto direito um logotipo para você clicar e se inscrever Ou então no botão vermelho que fica aqui embaixo, deixa inscrito, ativa as notificações para tentar receber esse aviso de materiais novos O YouTube enfrenta alguns problemas de distribuição de notificação, mas pode ser que dê certo Se você já segue o canal, muito obrigado, espero que todo o material também venha te ajudando Comenta o vídeo, clica em curtir se você gostou, não curtir se não gostou Mostra para aquele seu amigo, que ainda está um pouco preso em alguma coisa que enfiaram na cabeça dele e ele não consegue tirar E esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo de ontem, que eu coloquei aqui a respeito dos padrões do jogo E eu falei para você que eu queria provar que é possível a gente se antecipar sobre o planejamento do jogo Mesmo a gente sendo um trader, aquele que gosta de assistir o jogo e pegar oscilação de ode Mesmo que a gente tenha esse perfil, dá para a gente se antecipar e saber previamente quais são os padrões do jogo Para não ficar ali sobrecarregando o emocional, sobrecarregando o mental, o desgaste mental Até que ficar procurando uma oportunidade, ter que ficar, entre aspas, adivinhando Alguma coisa que talvez você não seja tão capaz assim, de conseguir avaliar Ou então, talvez até por causa de um dia estafante, você ainda queira operar Você já está cansado mentalmente E ainda precisa ali sentar na frente do computador e tentar pegar um green Ficar ali tentando fazer avaliação mental a respeito do comportamento de um time, do jogo Pode levar você a ter um prejuízo Não é necessário, o que eu quero provar é que não é necessário você fazer isso Se você já tiver o planejamento nas suas mãos, antes do jogo acontecer Você pode se aproveitar de momentos específicos, de situações específicas Dependendo do padrão estatístico que existe em todos os jogos Basta você entender quais são esses padrões Então vamos lá Eu falei a respeito desse jogo aqui da segunda divisão da Dinamarca Fredericia 2x0 no Roskilde Que aconteceu nessa quarta-feira Esse jogo aqui, ele acabou 2x0 Um gol aconteceu aos 38 minutos E o outro gol aos 56 minutos E eu falei pra você ontem, no vídeo Se você não assistiu, se você está chegando agora aqui Recomendo que você assista a parte 1 Pra depois assistir essa daqui Pra você visualizar o que foi que aconteceu aqui E que ficou evidente que o que eu falei ontem E o que eu venho falando há muito tempo É realmente verdade E a gente pode basear nisso Pra ter green Pra facilitar um green Eu falei ontem que Lendo os momentos de gols do jogo É possível, mesmo que a gente seja um trader É possível a gente já esperar momentos de probabilidade alta De um gol acontecer E eu falei ontem Que pra esse jogo aqui Existia a probabilidade alta de gol acontecer Dos 31 aos 45 minutos Dos 6175 7690 Fora esses 3 momentos Existia o momento dos 4660 Que tinha também probabilidade de gol Mas não era tão forte assim O que não excluía A chance de acontecer esse gol Então, como eu te mostrei aqui em cima O gol do Frederic O primeiro gol aconteceu Aos 38 minutos E o segundo Aos 56 38 minutos Cai exatamente Dentro do primeiro momento De probabilidade alta de gol Pra esse jogo Ora Ficou evidente então Eu acho que eu não preciso Ficar falando mais muita coisa Porque Eu não precisei ver Chute a gol Eu não precisei ver Movimentação de jogo Eu não precisei ver Se o jogo começou under Se o jogo começou over Se o time tá atacando Se o time tá tendo escanteio Se o time tá não sei o que Eu não precisei de nada disso Como é que você me explica Se eu não olhei nada disso Como é que você me explica Que eu acertei O primeiro momento De probabilidade De gol acontecer Isso significa Que qualquer jogo Que você pegue Se você souber Repito Se você souber analisar Souber analisar Vou repetir Se você não entendeu ainda Se você souber analisar Você consegue se antecipar E facilitar Um lucro Mesmo que você seja um trader Que precisa Do in live Pra se aproveitar De oportunidades Só que mesmo sendo um trader Você consegue se antecipar E procurar oportunidades Dentro de períodos específicos De probabilidade alta Então ficou provado Aqui Ficou provado Aqui Que dá pra fazer isso Como é que eu Eu já mostrei isso Em outros vídeos Mas aqui eu queria deixar Na sua cara Que você não precisa Seguir O que Dizem por aí Que você é obrigado A fazer Pra poder ter green As pessoas Conseguem ter greens De maneiras diferentes Basta que elas Que elas adaptem Métodos Pra essas formas Válidas De terem green Não é necessário Que todo mundo Seja Catequizado Da mesma maneira Porque essa Não é a única maneira Existem maneiras Que talvez Até seja mais fácil Pra algumas pessoas Essa maneira Que eu garanto Que fica mais fácil Pra muita gente Que quando assiste Um jogo Talvez tenha dificuldade De fazer uma avaliação De in live E que talvez Até tenha muito Red por isso Dessa maneira Que fica mais fácil Concorda? Então é possível Que a gente tenha Lucro desse jeito Basta saber fazer Basta ficar treinado Pra isso Basta interpretar Da maneira correta Então aqui Ficou evidente Consegui Com sucesso Mostrar pra você Que é possível Saber padrões Positivos E negativos Dos times E saber Quando é que Um gol Pode acontecer E quando é que O gol Pode não acontecer Porque eu falei Que antes Dos 31 minutos Só existia Um momento Fraco Do 0-15 E que o primeiro Momento Seria dos 31-45 Que realmente Veio A se comprovar O segundo gol Saiu aqui Dos 46-60 E Também ficou evidente Que Não Momento Momento de probabilidade Mais baixa Também pode trazer gol Basta você saber Onde existem Esses momentos Bom Então Uma vez que eu não Preciso falar Mais muita coisa Está desenhado Na sua tela Para você Entender Eu gostaria Que você Estudasse melhor Isso daqui E se adaptasse A coisas mais fáceis Para você ter lucro Tá Vou trazer outros vídeos Com outros padrões Diferentes desse Né Em outros mercados Talvez até Em outros mercados Para você entender Que É possível A gente ganhar dinheiro Fazendo leitura De estatística Não Ficando Exclusivamente Dependente De em live Era isso Que eu queria te mostrar Muito obrigado Bons grins Se inscreva no canal Comenta o vídeo Compartilha Para os seus amigos Que ficam aí Bitolados Em live E é isso E é isso Obrigado.